A nossa identidade do Hip Hop, o nosso jeito de se comportar dentro do Hip Hop é universal. É igual, se você pular na África, na América do Norte, na Europa, é a mesma fita. Pra mim alguém do Brasil está representando o Nordeste, não só o Nordeste, mas o Brasil também, né? Esse povo trabalhador. As pessoas unidas fazendo uma música que represente a nossa cultura e isso tem tudo a ver com o Brasil. São tantas pessoas para poder manifestar o que a gente acredita. A nossa luta é a mesma. Vamos dar as mãos, celebrar a diversidade cultural e a nossa luta é uma só. A nossa luta é uma luta é uma luta.